Rapaz, essa dupla aqui dava jogo, viu? Essa dupla aqui dava jogo. Armar a buca aí, que a gente tá aceitando o desafio aí no 2x2. Pode armar a buca aí, parceiro, que a gente tá chegando. Vem, vem, vem. Sai da lente, que a gente tá fechado aqui. A gente tá debaixo de nada. Deixa aí, quem tiver com vontade aí. Vem pegar essa dupla coral aqui. Vambora, que a gente quer passar por dentro, que é coral. Quem tiver coragem. A gente tá aí na zoada. Esse jogo, esse jogo é a loucura da... Vem, o... Se Deus quiser, no final do campeonato, a gente sendo campeão aqui. Eu vou abrir aí as apostas aí, que eu pego. Quem quiser entrar aí no 1x2, eu vou pegar aí. Aqui é coral. Aqui é coral, é bacinho, mano.